Olá pessoal, me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje nós vamos trabalhar o tema da aula, procedimentos para diagnóstico e coleta de materiais para exame. A enfermagem está ligada diretamente aos fatores pré-analíticos dos exames diagnósticos, tendo grande importância na execução correta das condutas que irão determinar a eficácia das análises clínicas e posteriormente o diagnóstico adequado. Pessoal, os procedimentos para diagnóstico eles são divididos em três etapas. Pré-analítica, que antecede a análise do material que foi coletado, a fase analítica, que é a fase onde o laboratório faz a análise daquele material e a pós-analítica, que é o período que o diagnóstico é realizado pelo médico mediante aos dados que foram obtidos da análise do material para o exame, certo? Os procedimentos para diagnóstico são os procedimentos nossos, da nossa equipe, que vão culminar para que esse material chegue ao laboratório e seja realizado as condutas corretas para se ter o diagnóstico adequado, tá? Então nós vamos estudar aqui um pouco da fase pré-analítica. A pré-análise, como já foi dito, vem antes da análise, onde a equipe de enfermagem vai fornecer condições e orientações necessárias para a coleta do material. Informar quanto ao jejum, quando necessário, orientar quanto à ingesta hídrica, higiene para a coleta, questionar quanto às condições do paciente, se tem doenças pregressas, já fez cirurgias, está usando alguma medicação, preencher corretamente formulários de autorização e checar a indicação do procedimento. Gente, aqui temos medidas, certo? Que são realizadas pela nossa equipe de enfermagem, que é justamente a orientação e o fornecimento de materiais adequados e orientações adequadas para se ter uma pré-análise correta e, assim, o diagnóstico vai ser o mais fidedigno possível. Alguns exames, eles necessitam de jejum. Alguns exames necessitam que você beba muita água antes, certo? Que você faça a higiene de uma certa região, como a região genital, certo? Antes de uma coleta de urina. As condições do paciente, como ele se encontra hoje, o que é que ele sente, se ele tem doenças crônicas, hábitos de vida, medicações em uso, se já realizou alguma cirurgia, preencher corretamente os formulários também faz parte de orientar de como ele deve preencher esses formulários, porque às vezes ele vai preencher com o dado incorreto e acaba que vai dificultar o laboratório a analisar aquele material, tendo que voltar com a amostra para ser realizado o preenchimento correto. Então, pessoal, todos esses fatores que estão nesse slide, até checar a indicação do procedimento, tudo isso é crucial para que a amostra chegue corretamente ao laboratório e que essa análise seja feita de forma correta para que o diagnóstico seja emitido pela equipe médica e o paciente não tenha nenhum prejuízo quanto a isso, nem no atraso do tempo em que esse material vai ser analisado e nem influenciando negativamente no diagnóstico médio. Fornecer materiais estéreos e não estéreos de acordo com a indicação e orientar como usá-los, não adianta a gente entregar um frasquinho estéreo, o paciente ao abrir o frasquinho colocar a tampa de cabeça para baixo e contaminar aquela tampa, contaminando o material e vai dar um resultado falso positivo ou falso negativo. Então, a orientação é essencial para você ter uma amostra corretamente, sendo ela estéreo ou não. Então, prestar esclarecimentos quanto à coleta de exames, pedir colaboração ao paciente e explicar a importância dos procedimentos, nós vimos que é um direito dele, além de ter suas hipóteses diagnósticas e diagnósticos confirmados, para que isso possa acontecer, é um direito dele ter todas as informações necessárias para que ele entenda e da importância daquele procedimento. Realizar o transporte correto até o laboratório, acondicionar devidamente a amostra, respeitando os prazos de tempo, temperatura de cada material, para evitar a deterioração do componente a ser analisado. Por exemplo, um exame de sangue, certo? Nós temos mais ou menos cinco tipos de frascos diferentes. Então, o sangue que é para ver a coagulação, não é o mesmo sangue que você vai usar para ver a glicemia, não é o mesmo sangue que você vai usar para contar a quantidade de eritrócitos, não é o mesmo sangue que você vai usar para a dosagem de lactato. Então, cada tubo vai acondicionar, vai guardar corretamente o material a ser analisado. E ainda existem prazos a serem seguidos. Por exemplo, sumário de urina, exame de fezes, urina das 24 horas. Então, tudo tem um tempo para ser coletado e analisado. E a nossa equipe deve respeitar esses prazos corretamente para que a análise não seja interferida. Seguir os protocolos da instituição. Cada instituição vai ter o seu protocolo adequado de como esse material deve chegar até o laboratório e quem deverá colher. Realizar os registros claro, objetivo, legível, acerca das orientações e dos procedimentos realizados. Agora, pessoal, vamos falar da coleta do material para exame. Nós vimos aqui alguns fatores importantes que a equipe de enfermagem vai atuar antes da coleta desse material, para que essa coleta seja feita adequadamente. Ainda estamos nos fatores pré-analíticos, certo? Todas essas orientações, fornecimento de material e a realização da coleta, são fases que vão anteceder a análise, certo? Vai constituir na coleta do material para análise, monitoramento e diagnóstico médico. A equipe de enfermagem está intimamente ligada à explicação dos procedimentos corretos para que não haja dificuldades de leitura da amostra, falso positivo ou negativo, ou necessidade de repetir o procedimento. Porque tudo isso vai gerar um custo adicional, um tempo adicional, o diagnóstico vai demorar para ser realizado e, consequentemente, o devido tratamento. E isso vai implicar em prejuízos para o paciente e para a instituição. Por isso que a nossa equipe deve estar sempre atenta, tanto nas informações que devem ser dadas para cada coleta de material específico, que nós vamos ver na aula de hoje. Sobre a coleta de sangue, as orientações que devem ser dadas, seria de como é realizado esse procedimento, vai ser informado que vai ser realizada uma punção e uma veia para poder retirar o sangue, informar que vai ser necessário duas, três, quatro amostras de sangue a depender do tipo e a indicação do procedimento. Certo? Então, nós temos que estar atentos às informações corretas. O paciente deve obter jejum conforme o exame que for realizar. Por exemplo, para exames que vai medir carboidratos, um jejum de no mínimo oito horas, para exames lipídicos, um jejum de pelo menos doze horas, ou seguir protocolo da instituição, que a instituição pode ter um protocolo específico para a orientação quanto ao jejum, a depender do que se vá utilizar no laboratório. Verificar se as orientações foram seguidas antes de coletar o material. Por exemplo, você fala que vai ser necessário oito horas de jejum, mas esqueceu de perguntar se a pessoa fez o jejum e o paciente tomou o café da manhã. Isso já vai implicar no resultado do exame. Então, verificar se as orientações foram seguidas é uma coisa que vocês têm que se atentar. Vamos levar em consideração, preferencialmente, amostras de sangue não devem ser coletadas nos membros onde estiverem instaladas terapias intravenosas. Por exemplo, eu tenho um acesso venoso periférico no meu membro direito. Então, eu vou fazer a coleta no membro esquerdo. A menos que seja que tenha alguma impossibilidade de coletar no outro membro. No outro membro, nós fazemos no membro que tenha o acesso. Caso seja de extrema exceção. Evitar locais que contenham extensas áreas cicatriciais de queimadura. Um médico deve ser consultado antes da coleta de sangue ao lado da região onde ocorreu mastectomia, em função das potenciais complicações decorrentes da linfostase. Pessoal, quando você faz uma mastectomia, você altera toda uma região. Você retira estruturas daquela região e possa ser que sejam liberadas substâncias dentro da coleta de sanguínea, próximo aonde foi retirada a mama. Certo? Mastectomia é uma retirada da mama. Então, se puder, se faz no membro oposto de onde houve mastectomia. Se foi uma mastectomia bilateral, aí deve-se consultar o médico se esse sangue coletado pode ser utilizado para análise. Áreas com hematomas podem gerar resultados errados de exame, qualquer que seja o tamanho do hematoma. Se outra aveia em outro local não estiver disponível, a amostra deve ser colhida distante do hematoma. Porque o hematoma, vocês vão ver que é uma coleção de sangue debaixo da pele, subcutânea. E acontece que esse sangue, ele não é o mesmo sangue que está dentro dos vasos. Ali tem um processo inflamatório, você vai ter hemácias quebradas, fatores de inflamação, células do sistema imunológico. Então, não é normal alguns fatores desse dentro da análise. Por isso que se deve ser colhido distante do hematoma. Fístulas arteriovenosas, enxertos vasculares ou cânulas vasculares não devem ser manipulados por pessoal não autorizado pela equipe médica para a coleta de sangue. Pessoal, enxerto vascular, cânula vascular e fístula arteriovenosa, vocês vão ver bem rápido aqui, certo? Eu vou dar só uma orientação. Fístula arteriovenosa é quando você une uma artéria a uma veia para tornar um vaso bem espesso com um grande fluxo de sangue. é muito visto em pacientes que realizam a hemodiálise porque eles precisam ter uma veia bem calibrosa e com alto fluxo para que todo esse sangue possa sair, circular pela máquina de hemodiálise e retornar. Enxerto vascular seria você utilizar um pedaço de outra estrutura vascular para consertar, digamos assim, uma veia ou uma artéria. Então aquela parede fica fragilizada. E cânulas vasculares são dispositivos médicos que se encontram dentro de vasos sanguíneos e só se deve manusear se for autorizado pela equipe médica. Evite puncionar veias trombosadas. Essas veias são pouco elásticas, assemelham-se a um cordão e tem paredes endurecidas. Como já está escrito no texto, as veias que estão em processo de trombose elas estão mais dilatadas com o fluxo de sangue mais baixo, certo? Podendo ter alguns coágulos. Então são veias mais endurecidas, mais tortuosas. Então se deve evitar esse tipo de veia. Ideal é que sejam de veias de calibre normal, certo? Retas, que tenham a continuidade e que estejam hidratadas. Vocês percebem quando vocês vão puncionar, vocês vão perceber que existem as veias hidratadas e as veias que tem uma parede mais endurecida. O sangue é mais difícil de coletar nesses vasos. Para se fazer a coleta de sangue existe uma preparação do material. Você vai preparar o adaptador para coleta e a agulha com o dispositivo de segurança, certo? Esse aqui é o adaptador e essa é a agulha e esse é o dispositivo de segurança porque você não vai precisar reencapar essa agulha. Você pressionando sem ser na sua mão numa estrutura sólida esse dispositivo de segurança ele é dobrável. Então ele se dobra e ele cobre a parte externa da agulha para que você não se fure. Ele fica desse jeito aqui. E o adaptador ele faz justamente a ligação entre a agulha que vai estar na veia e esse caninho preto você vai inserir o tubo de coleta de sangue aqui. E ele é a vácuo. Assim que você inserir o tubo o sangue que está na veia vai ser drenado para dentro do tubo de coleta. Você vai realizar esse encaixe da seguinte maneira. É bem simples. Vai abrir a agulha e retirar a proteção transparente que é esta daqui. Rosqueia a agulha no adaptador e levante o dispositivo de segurança e retire a proteção da agulha. E com isso vai estar pronto para coletar o sangue. Quanto à orientação da coleta identificar se é o paciente a ser submetido ao procedimento. Reunir materiais higienizar as mãos e colocar as luvas. Alocar o paciente em uma posição confortável que facilite a visualização das veias. Escolher o membro para a coleta. Garrotear o braço alguns centímetros acima do local de escolha. Pessoal, vocês não obrigatoriamente vão fazer a punção na fossa cubital. A fossa cubital é essa região na parte interior do braço que existe a dobra. É muito comum a punção aqui porque as veias ficam mais visíveis devido a essa região de dobra ter uma pele um pouco mais delgada. Então nós conseguimos ter uma visualização um pouco melhor das veias. Mas após garrotear o braço você consegue visualizar algumas estruturas que podem também ser utilizadas no antebraço. só não utilizamos na mão porque são veias de pequeno calibre e nós precisamos de uma veia de médio a alto calibre para poder fazer a drenagem adequada do sangue. Então se escolhe o local da punção faz o garrote com os quatro dedos acima aproximadamente de onde você vai funcionar vai fazer a anticepsia com álcool a 70% ou clorexidina a 0,5% esperamos esse álcool e essa clorexidina alcoólica secar não tocamos mais no local da punção certo? Após feito a anticepsia que vocês viram que é a remoção de micro-organismos de superfície viva certo? Nós não tocamos mais no local que foi realizada a limpeza. E aí com o bisel que é a ponta da agulha voltado para cima em um ângulo de 45 graus você vai realizar a punção se viu que teve retorno venoso tira o garrote e se espera que o sangue venha e preencha o frasco coletor distribui o sangue adequadamente respeitando a cor do frasco indicado para a coleta como eu disse existem alguns tipos de frascos diferentes e se deve respeitar a cor adequada para cada indicação homogeneizar o frasco para misturar com o reagente alguns frascos pessoal tem um reagente dentro às vezes é para separar o soro das hemácias às vezes é para você ter uma visualização melhor do plasma alguns são para o sangue coagular outros para o sangue não coagular e nós fazemos a homogeneização segurando o frasco certo delicadamente invertendo certo fazendo essa inversão de 5 a 10 vezes lentamente não achar palhando com força é lentamente só para fazer com que o reagente se misture com o sangue terminando o procedimento realizar um curativo oclusivo para a hemostasia do sangue certo a hemostasia seria estancar o sangue identificar os frascos com o nome do paciente número do registro o leito a data e o profissional que coletou ó pessoal aqui tem um resuminho da coleta do sangue certo palpar a veia colocar o garrote uns 4 dedos uns 10 centímetros acima de onde vai ser realizada a coleta desinfectar o local da punção montar o sistema realizar a punção venosa inserir o tubo da coleta de sangue a vácuo como nós podemos ver aqui certo vindo o retorno venoso você vai ver ele vai ficar escurinho colocamos o tubo retirar o garrote para o sangue fluir para dentro do tubo e fazer a inversão do tubo como foi dito para homogeneizar toda a substância no interior dos tubos com o sangue fazer gentilmente de 8 a 10 vezes e as amostras após estarem registradas vão estar prontas para análise ó pessoal aqui eu trouxe alguns exemplos certo para vocês entenderem os tubos onde serão coletados o sangue existem frascos para hemocultura tubo com citrato que é o de tampa azul ele serve para realizar coagulograma tubo para soro com ativador de coágulo com gel separador ou sem que está na tampa vermelha ou amarela esse gel ele serve para separar o sangue do soro certo tubos com heparina ou com ou sem gel separador de plasma está na tampa verde ó heparina é um anticoagulante também serve para análise geral tubos com EDTA tampa roxa é um tubo com anticoagulante também sendo que para análise de sangue total lipídios ou lipoproteínas e tubos com floreto que é o da tampa cinza que serve para avaliar a glicemia certo então isso aqui para vocês terem uma ideia é alguns dos frascos utilizados para a coleta de sangue a ser analisado aqui pessoal são os tipos de soluções que tem no tubo de coleta para vocês para vocês verem um pouco mais particularidade certo o tubo com EDTA citrato fluoreto heparina e o ativador de coágulo com geosseparador aqui está o código das cores ó frasco verde amarelo 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 cinza azul claro lilás e a indicação mais comum para esses frascos certo vou deixar esse quadrinho aqui para vocês estudarem a indicação e a utilização de cada frasquinho é importante que vocês saibam para que serve cada frasco porque a depender da indicação do exame nós vamos utilizar os frascos específicos para realizar a coleta exame de urina gente no exame de urina nós temos o EAS que é o exame padrão certo é constituído pela determinação das características físicas elementos anormais e exames do sedimento o EAS é o exame mais comum de urina para ver o que existe certo com a composição da urina do paciente já a urocultura é o cultivo da urina para verificar a existência de micro-organismos ela já não avalia todos os componentes da urina ela avalia apenas se existe crescimento de micro-organismo certo muito comum ser pedido no caso de infecção urinária olha os aspectos os aspectos avaliados na urina aqui no EAS seria ureia creatinina a cor o aspecto o pH que seria a acidez e a densidade se tem micro-organismos se tem proteína glicose bilirrubina que é um componente da bile digestiva certo quando nós temos excesso de pedras na vesícula essa bile que é produzida no fígado acaba indo para a corrente sanguínea ao invés do sangue ao invés da vesícula biliar e esse excesso de bilirrubina acaba sedimentando na urina corpos cetônicos normal em paciente diabético descompensado cilindros hemácias piócitos que seriam plaquetas as estruturas que dão origem às plaquetas então todos esses fatores são analisados na urina porém nem todos são normais certo pessoal coaspecto pH densidade ureca e creatinina são normais aparecendo na urina proteínas glicose bile corpos cetônicos hemácias micro-organismos não são comuns mas são avaliados para analisar se aquela urina está normal ou alguma função do corpo está alterada podendo ser de outros órgãos ou do próprio rim que é o órgão que produz essa urina ele filtra o sangue e às vezes quando essa filtração não é eficiente acaba passando alguns componentes que não deveriam como proteínas hemácias glicose certo se deve orientar para aumentar bastante a ingesta hídrica reter a urina por pelo menos duas horas após a última micção ou seja o paciente fez xixi espera duas horas para poder realizar a coleta de urina certo para a gente poder ver o máximo de aspectos possíveis para a coleta de exame feminino vai ser encaminhada a paciente até a sala de coleta ou banheiro orientar que será realizado o exame de cultura de urina mostrar o material a ser utilizado oriente o cliente que deve ir ao banheiro inicialmente lavar bem as mãos com água e sabão e secar com papel toalha deve sentar no vaso sanitário afastar as pernas o máximo possível e iniciar a higiene da região genital com gás estéreo e clorexidina após realizar a higiene da parte interna grandes lábios com movimentos únicos sempre de frente para trás do sentido da vagina ao ânus certo não chegando ao ânus mas no sentido de cima para baixo para que você não tenha contaminação perianal indo para a parte vaginal separar os grandes lábios e realizar a higiene do orifício uretral realizando movimentos únicos sempre de frente para trás abrir o coletor de urina certo o frasco com a tampa vermelha segurar o frasco coletor somente pela parte externa não colocar as mãos dentro do frasco iniciar a mixão desprezando o primeiro jato de urina no vaso aproximar o frasco coletor do orifício uretral sem encostar e coletar o jato médio no mesmo se necessário desprezar o jato final no vaso tampar bem o frasco e orientar o cliente a entregar o frasco coletor no posto de enfermagem então pessoal informações importantes o jato a ser coletado é o jato médio não é o começo da mixão o primeiro jato é desprezado para tirar aquela pontinha de colonização que fica no começo da uretra o resto deve ser colocado no frasco até mais ou menos a metade do frasco não passar de dois terços e não tocar no interior do frasco nem virar a tampa de cabeça para baixo ah mas não é um procedimento de cultura é um exame é um sumário de urina normal porém se você tiver contaminação da amostra eles vão ter que pedir uma urocultura porque vão achar que tem micro-organismos que estão na sua uretra porém eles estavam na pia e não no seu organismo ou estavam na sua mão e você tocou dentro do frasco então pode ser que você dê um falso positivo por não cumprir as orientações corretamente e essas são as orientações que vocês da equipe de enfermagem irão dar aos pacientes aqui temos um resuminho lavar as mãos certo fazer toda essa higiene externa e interna tá com gase e clorexidina depois será aberto a vulva expondo o orifício uretral despreza o primeiro jato e coloca o copinho para pegar o jato médio aproximadamente dois dedos de urina não passar de dois terços não tem a necessidade de encher o pote de urina entendeu pessoal então orientem que se deve encher até mais ou menos metade do frasquinho despreza o resto no vaso sanitário e coloca no tubo até a marca indicada e entrega para o atendente imediatamente às vezes não é necessário colocar em tubo às vezes você só fecha o frasquinho e entrega para vocês técnicos de enfermagem ou para o atendente do laboratório vai depender do protocolo do hospital certo a orientação masculina é mais fácil porque não tem todo esse cuidado pela vagina e o meaduretral feminino serem mais protegidos existe um cuidado maior a se tomar já o homem é mais fácil é só ele retrair o prepúcio após higienizar as mãos realizar a lavagem da glândula com água e sabão de preferência esfregando com gás estéreo pode ser com clorexilina aquosa abrir o coletor de urina iniciar a mixão aí vamos aparar o jato médio desprezar o restante no vaso sanitário e as orientações são as mesmas jato médio não tocar dentro do potinho nem colocar a tampa do potinho de cabeça para baixo certo as orientações são as mesmas para não haver contaminação de amostra aqui o método de coleta masculino lavar as mãos expor a glândula lavar o pênis com água e sabão ou com a gás e clorexilina começar a urinar no vaso sanitário sem interromper a mixão coloca o coletor embaixo e pega o jato médio despreza o restante da urina no vaso sanitário e tampa e encaminha para o setor responsável pessoal coleta de urocultura por sonda vamos lá em lactentes e infantes eles não podem controlar a mixão certo criança bebezinho não controla a mixão eles realizam na fralda certo e o que é que vai acontecer nós vamos fazer a mixão artificial vamos colocar uma sonda para fazer essa coleta quem realiza isso aqui é o profissional enfermeiro vocês vão auxiliar e tem que entender como a técnica funciona que será visto com mais propriedade na aula sobre sondagem caso o paciente precise realizar a coleta de urina e esteja em uso de sonda vesical de demora isso aqui é uma sonda de alívio certo que é utilizado para retirar a urina do momento e depois é desprezada mas se o paciente estiver em uso de sonda com bolsa coletora a gente realiza a coleta de urina de onde da bolsa não não tiramos urina da bolsa certo existe um clamp que é como se fosse um pregador ele vai fechar o tubo certo aqui a sonda vai estar conectada e vai entrar na uretra do paciente e isso aqui é chamado de coletor lateral justamente porque nós utilizamos para coleta após clampear fechar esse tubo a urina ela vai se acumular aqui certo e aí nós funcionamos essa região com a agulha e tiramos a urina antes claro nós realizamos a limpeza com álcool ou clorexidina alcoólica e retiramos a urina o ideal é que essa sonda tenha sido passada não muito tempo certo porque pode haver a colonização da uretra devido a passagem da sonda o ideal é que essa sonda esteja instalada no máximo um período de 48 horas a depender do protocolo do hospital às vezes 24 horas já é o suficiente para se não considerar mais um procedimento adequado a ser coletado por aqui aí precisa retirar a sonda e repassar e fazer a coleta da urina a urina das 24 horas é o volume de urina coletado nas 24 horas totais do dia para fins laboratoriais orientar o paciente sobre a finalidade do exame necessidade de coletar a urina de todas as mixões e a técnica de coleta orientar a equipe de enfermagem sobre a necessidade da observação da diurese e da eliminação pelo paciente para iniciar a coleta peça ao paciente que urine despreze essa urina e anote o horário toda a urina a partir desse momento deverá ser colhida e a amostra final deverá ser obtida o mais próximo possível do término do período da coleta gente resumindo é um frasco grande esse frasco ele é refrigerado certo toda vez que você for mixar você vai fazer a mesma coisa todo procedimento de limpeza desprezar o primeiro jato o jato médio vai aqui dentro desse frasco grande e ele é armazenado na geladeira certo para que se possa ter uma amostra mais fidedigna de como está a função renal daquele paciente a técnica lavar as mãos providenciar materiais e rotular o frasco solicitar que o paciente esvazie a bexiga e inicie a coleta registrando o horário fornecer uma comadre ou urinol ao paciente e oriente que urine nesse recipiente e solicite pela enfermagem colocar a urina em frasco específico de coleta e a condicione em geladeira caso não haja refrigerador específico estude a possibilidade de toda a amostra ser encaminhada direto ao laboratório ou isopor com gelo pedir o paciente para urinar ao término do período de 24 horas no mesmo horário do início da coleta e encaminhar ao laboratório e realizar anotações de enfermagem gente então é o seguinte a técnica da coleta vai ser a mesma a diferença é que essa urina vai ser coletada no período de 24 horas vai ser registrado cada horário que foi realizada a mixão e o procedimento para coleta é o mesmo a identificação ela deve conter um rótulo o frasco do exame ele deve conter um rótulo de identificação se informar qual procedimento de identificação utilizado pelo serviço por quê? porque às vezes você tem que preencher os dados às vezes a instituição ela já prepara na própria etiqueta de identificação do frasco com a data com o número da amostra com o código de barras idade sexo horário de abertura da ficha e os exames que serão analisados mediante o material caso não haja identificação padronizada se é registrado o nome o número do registro o tipo de material coletado data local hora e assinatura certo? então vocês sempre se informem qual é o procedimento padrão da instituição quanto às fezes é um exame destinado a analisar componentes estranhos nas fezes como protozoários elmintos ovos cistos bactérias patogênicas que não compõem a microbiota natural vírus causadores de doenças diarreicas sangue então todos esses fatores são analisados no exame de fezes retirar do laboratório o frasco coletor sem conservante e a pazinha que acompanha coletar as fezes em um recipiente com boca larga limpo e seco ou papel tomar cuidado para não contaminá-las com urina isso são orientações que vocês vão fornecendo certo com o auxílio da espátula transferir uma porção de fezes emitida para o frasco coletor sem conservante uma quantidade inferior a metade do frasco fechar bem e encaminhar imediatamente para o laboratório por que pessoal porque ele não existe conservante nesse frasco é apenas uma amostra certo esse exemplo aqui é de uma amostra e essa é a orientação que vocês vão dar para o paciente para o paciente evacuar em um recipiente limpo ou papel utilizar uma pazinha para remoção de uma parte de fezes e colocar dentro do frasco o ideal é que se tiver sangue ou muco o paciente deve pegar essa parte que está com sangue ou muco para ser analisado o paciente não deve estar em uso de laxante ou ter sido submetido a contraste radiológico nos três dias anteriores a coleta porque isso vai influenciar na amostra informar o uso de antiparasitários antidiarreicos antiinflamatórios e antibióticos no momento da entrega da amostra na unidade laboratorial certifique-se que sua amostra seja identificada na sua presença então também são orientações que vocês devem ter cuidado se o paciente está em uso de alguma dessas medicações que podem interferir na análise e no diagnóstico mediante aquele dado laboratorial certo se o paciente tem um parasita e ele fez uso próprio de antiparasitários por indicação ou por vontade própria ele vai interferir na qualidade da amostra certo e às vezes uma amostra não é suficiente por isso que existe o tipo de exame 3 amostras é o parasitológico de fezes 3 amostras antes de coletar as fezes se é necessário urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material evitar o uso de antiácidos laxantes e contraste oral por no mínimo 3 dias antes da coleta das fezes ou conforme a orientação médica defecar em vasilhão limpo e seco retirar frações de fezes em diferentes partes do bolo fecal início meio e fim de modo que complete metade do frasco contendo o conservante o líquido mife adquirido em farmácia dissolver e homogenizar as fezes coletadas no líquido conservante para que as mesmas fiquem totalmente descobertas pelo mife então pessoal o 3 amostras é justamente para isso porque você vai coletar 3 amostras de fezes e conservar em um líquido homogenizar não quer dizer misturar as fezes diluir as fezes no líquido é só para você garantir que a porção de fezes que você coletou fique dentro do líquido certo fique toda coberta pelo líquido para que ela seja preservada o intuito das 3 amostras é justamente você ter uma maior chance de achar ovocistos nas fezes já que você vai coletar em dias diferentes 3 amostras a coprocultura vai ser coletado de 1 a 2 gramas de fezes em um papel deve-se urinar primeiro e só depois defecar colher preferencialmente a parte que tiver muco sangue ou pus e no início do quadro de arreio colocar o material em frasco estéreo não excedendo a quantidade de fezes manter em temperatura ambiente e entregar ao laboratório o mais rápido possível mesma orientação para o parasitológico de fezes e sangue oculto evitar coletar as fezes em caso de sangramento anal nasal ou sangramento da gengiva durante a escovação dos dentes porque esse sangue ele pode comprometer a amostra o ideal é que a pesquisa de sangue oculto venha justamente do intestino e não de porções superiores como nariz e boca pesquisa de rotavírus se faz a coleta de fezes líquidas no frasco e entrega em até uma hora para avaliar a presença de rotavírus e iniciar o tratamento rotavírus gente é um vírus muito comum em criança mas também ele pode ser contraído em adultos é um vírus que causa um quadro diarreico forte de 7 a 10 dias aproximadamente certo é uma enterovirose prevenível por vacinas tá imunoprevenível porém a orientação é que se tenha muito cuidado com a higiene certo e lavar o vaso sanitário após o uso e em crianças tomar cuidado com o descarte de fralda descartável e a higiene das roupas mão e alimentos para evitar reinfecção porque como é um vírus que sai pelas fezes qualquer hábito de falta de higiene possa recontaminar o hospedeiro ou contaminar outra pessoa da família tá então indicado para quem for fazer exame de pesquisa de rotavírus vocês fornecerem essa informação que tem que ter cuidado o manejo a mais com a higiene gente coleta de escarro é uma amostra de material para analisar a presença de micro-organismos patogênicos na secreção das vias aéreas inferiores orientação colhido no momento da solicitação médica ou no momento em que o usuário buscou atendimento na unidade de saúde realizado uma segunda coleta em jejum pela manhã após bochecho com água sem uso de qualquer produto antisséptico volume de 1 a 3 ml contanto que seja uma amostra produtiva de tosse não incluindo saliva e não fumar antes da coleta gente tudo isso aqui são orientações que vocês dão tá que nós damos da equipe de enfermagem o escarro ele deve vir das vias aéreas inferiores ele deve ser deslocado de brônquios e traqueia então para isso o que é que nós pedimos o paciente ele vem com desconforto respiratório com um quadro que indica que está passando por um processo de infecção respiratória o que é que nós fazemos esse exame é muito comum é muito pedido na tuberculose tá então nós fazemos a coleta assim que o paciente chega mas o ideal é que nós solicitemos que ele beba muita água durante o dia para que na manhã do dia seguinte ele vai estar ele esteja com as secreções um pouco mais fluidificadas que ele não fume e faça apenas a limpeza oral com água façam a tosse produtiva e consiga espectorar uma quantidade significativa de 1 a 3 ml de secreção não pode incluir saliva porque os micro-organismos eles colonizam principalmente as vias aéreas inferiores e eles estão presentes nesses carros que precisa ser analisado aqui uma imagenzinha para vocês entenderem como funciona ele pode colher o exame assim que ele for para a unidade porém para se ter uma amostra mais fidedigna nós pedimos que ele realize isso na manhã seguinte lavando apenas a boca com água pegue o potinho certo um potinho estéreo ele vai respirar o mais fundo que puder e prender o ar depois vai tentar tossir com força porque no início às vezes você pode não ter uma tosse produtiva então você tem que fazer justamente inspirar profundamente e tossir com força para que o escarro a secreção lá da via aérea inferior possa sair e ser coletada tá faça isso por pelo menos três vezes porque a quantidade de secreção pode ser pouca e lembre-se pedir para o cliente ingerir muita água no dia anterior que é para essa secreção ficar fluidificada ficar mais fácil de ser eliminada pessoal essas foram as referências que eu utilizei nas aulas de hoje certo eu espero que vocês tenham compreendido a importância da análise pré-analítica e de todas as orientações prestadas pela equipe de enfermagem na coleta de materiais biológicos para diagnóstico certo é muito importante porque essa etapa onde nós atuamos ela é crucial para que a análise e o diagnóstico sejam feitos da forma mais fidedigna possível e o cliente receba de forma mais efetiva o tratamento adequado para a sua doença um forte abraço a todos e até a aula que vem